Música Fala galera, suave na nave, gosta de personalização, quer deixar seu Android gostosinho no azeite Então esse é o vídeo, top homescreen, uma homescreen clean e ainda com personalização Vou mostrar como faz passo a passo no vídeo, não tem erro Se você chegou agora, não sabe como faz esse esquema, você precisa das duas versões do KWGT Links na descrição, qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários Segue o passo a passo do vídeo que não tem erro, beleza? Fortalece aí que esse projetinho deu muito trabalho pra fazer aí, como que é? Aperto play! Música Vamos começar o vídeo galera, é o seguinte, essa é a homescreen, pra você mudar toda a cor aqui Você vai clicar aqui, vai subir essa aba de redes sociais, dá pra você colocar sua foto, você colocar seu nome E aqui o aparelho que você vai estar usando, a versão do Android e a launcher que você vai estar usando Se você quiser usar em outra launcher, é só você adicionar o template que não tem erro, beleza? Dá pra você também trocar a cor aqui, tudo editável E aqui o e-compact também vai estar na descrição do vídeo, ele é free, certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês alguns que eu fiz Que é com os allpapers que vai estar disponível também, ó Então dá pra fazer desse jeito Eu deixei todas brancas, mas você pode mudar a cor, que eu vou mostrar no vídeo como faz Mais ou menos é isso, ó Então dá pra você ter essa variedade Aqui, ó Essa é show de bola Então dá pra você deixar Bem da hora, fora que dá pra você mudar a cor também, certo? Então agora Vamos aos esquemas Pronto, agora você vai no seu gerenciador de arquivos Depois que você baixou tudo, você vai procurar Se você baixou pelo navegador Passa download, se você baixou pelo mega Vai estar na pasta mega Eu baixei pelo mega, então vamos lá Pasta mega Mega downloads Vou procurar a pasta homescreen35 E aí vai vir nesse esquema Os allpapers KWGT35 do AdMobile Que é o KWGT Backup da nova launcher E aqui o feed do Google Caso isso não aparecer, você vai instalar esse apk, beleza? Esses são os allpapers, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Então são esses allpapers São 15 allpapers, acho que são Uma variedade legal Certo? Esses daqui Agora você vai clicar no KWGT Eu tô usando o solid, vou deixar na descrição do vídeo Esse meu gerenciador Caso o seu não apareça, você vai procurar lá Aí eu faço outro esquema Mas acompanha aqui Você vai procurar aba todos E vai procurar cada KWGT import Que ele vai estar lá embaixo se você não usa com frequência Depois você clicar, vai importar Importar, ok Ah, o meu não apareceu Então aguarda Vai fazer esse passo aqui que eu vou fazer agora Depois você saiu Você pode sair daqui Certo? E aí você vai pra sua tela inicial Dá um sinal de pinça Configurações Backup Restaurar Procurar Clica nos três tracinhos Vai procurar seu gerenciador E vai procurar lá Três tracinhos Memória interna Mesma aba que você fez download Então o meu vai estar no mega Vai download 1.55 E você vai procurar o backup da nova launch Você vai clicar Vai dar ok E aí vai esperar um pouquinho Pronto, carregou Você vai clicar aqui até aparecer criar Depois que apareceu criar Você vai clicar em cima Ele vai te levar até o KWGT Você vai na aba exportados Você vai clicar aqui e vai na aba exportados O seu não apareceu importar Você vai nessa pastinha E vai procurar onde você fez download Ou no download Ou na pasta mega Você vai procurar lá Mega Mega downloads Home screen 35 E aqui vai estar o KWGT Aí você clica nele e vai importar Beleza? Feito isso Você vai clicar em cima do projeto E ele vai carregar Precisa aumentar ou diminuir o tamanho Você clica em grupo da sua proposição Camada E aí você vem aqui do lado E aumenta a escala e diminui Beleza? Se precisar mexer na posição Subir ou descer Você também mexe aqui Certo? Fora isso você sai Vem na aba globais Que agora é a personalização Cor 1 Essa daqui De cima Beleza? Cor 2 É a de baixo Então você muda a cor Se você gostar Se quiser achar branco Preto Aí vai do seu jeito Vai descer aqui embaixo Profile Escolher a imagem do profile Aqui você vai colocar a sua foto Ou sei lá O que você deseja Ela vai ficar ali Droid Mobile Você vai clicar em cima do nome E vai colocar seu nome E depois você aperta o certinho Ou uma frase Alguma coisa que você queira Beleza? Feito isso Tá de boas Quer mudar algum aplicativo aqui Tipo câmera Não sei se não vai funcionar Porque cada aparelho tem a sua Você clica em cima Aí editar E vai no aplicativo de câmeras Procura lá a câmera O seu lá Vamos ver Cadê? Procura certinho Clica nela E salva Aí você muda Ou se não Você vem no abatalhos Clica lá em Facebook Clica na caixinha Lapisinho Quer mudar a imagem? Clica aqui Você escolhe uma imagem PNG E muda Beleza? Quer mudar o toque? Quer abrir outro aplicativo? Você clica em toque Abrir o aplicativo? Você clica nele Aí no Facebook Você pode colocar um aplicativo Da sua preferência Beleza? Feito isso Você sempre salva as modificações Agora você pode sair 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 E aqui está Se o seu não ficar certinho Você vem aqui e faz margem Segura em cima Margem Ele vai voltar Depois ele volta E entra de novo Ele estica Ou entra do KWGT Que ele dá uma esticadinha Ele é automático Beleza? Puxa para o lado Apareceu o feed? Joia Se não apareceu Você instala o APK Tudo funciona perfeitamente Aqui o drawer Beleza? Ó Show de bola E aqui você coloca sua foto Vai estar o nome do seu aparelho Olha se o certinho Quer trocar o wallpaper? Ou você vai na sua galeria Direto Ou você dá um sinal de pinça Galeria Clica lá Vai carregar Colher a foto Ou você coloca as recente Ou três tracinhos Você vai procurar lá A sua galeria Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui Clica aqui Olha lá O homescreen Cadê? Deixa eu ver Homescreen 35 Homescreen 35 Aqui Vai estar os allpapers Escolhe o que você gostar mais Vamos ver Quero esse Gostou desse? Defina o plano de fundo Hora de trabalho Pronto Carregou Beleza? E aqui você pode usar ela assim de boas Muito da hora Facinho de fazer Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários Fortalece no joinha Como que é? Fire to play Fui Segunda